oi gente, bom dia, bom dia, boa noite, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês aqui, meu nome é Chaco Santino e eu sou do Impatorade, quando vocês estarem assistindo esse vídeo, bem vindo ao portal dos designers do CNTA gente, olha só, eu aqui online mostrando aqui ó, as propagandas aqui do Ibis Pant, tá vendo que são tudo que feito aqui pelo, pelos artistas do Ibis Pant, que eles postaram nas redes sociais, e ó, suas artes estão aqui postadas, a galerinha aqui passando, mas não é esse foco que eu vou fazer né, vamos fazer aquela continuação gente, aqui ó, e eu botei online para o seguinte, para mostrar a vocês na prática como é que funciona esse Ibis Pant aqui, quando você pega as ferramentas grátis, vou pegar um fundo logo, aqui vocês estão vendo aqui, o que eu fiz foi um, foi uma arte final, não foi? Finalizei essa parte aqui, vou finalizar agora outro resto para vocês, e vamos disponibilizar aqui as ferramentas, opa não é aqui, estou esquecendo, aqui as ferramentas, aqui as ferramentas claro, é isso mesmo, mas o objetivo é esse daqui ó, desbloquear, esse daqui ó, para você utilizar gratuitamente, assistindo os anúncios opa, o piú deu pro dente, aqui eu já tinha baixado, e foi bem no anúncio que eu queria, aqui ó, você tem 18 horas, com essa ferramenta desbloqueada, bloqueada, porque é o anúncio, na hora certa esse anúncio, vamos agora, vamos pegar o fundo aqui, vou falar sobre ele depois, aqui como está online, ele funciona desse jeito, que você escolhe aqui o fundo que você quiser, vamos, vamos ver qual é, vamos ver, tem cara de ser um estudante, porque aqui ele é mais baseado no Japão, só que no Japão os alunos são bem fardados, usam fardas, mas imagine que ele está sem farda, apesar que a regra lá da Ásia é você estar uniformizado, igual aqui no Brasil também, mas aqui no Brasil às vezes não precisa, aqui deve ter um cenário aqui fora da escola, que aqui é mais assim um lugar de paisagem, algumas cidadezinhas, para você ter algumas coisas desbloqueadas mesmo você tem que usar o Pro, a versão Pro, você pode pagar aqui para você usar, mas também tem que você baixar a versão Pro para você ter isso completo, erro de carregamento, ele não está totalmente carregado, vamos ver aqui, fora da escola mesmo aqui pronto gente agora sim vamos botar offline, modo avião para não ser surpreendido pelo anúncio, infelizmente não apareceu o anúncio aqui, mas eu desliguei aqui o Wi-Fi, vamos aqui agora na camada, olha o que ficou aqui a sombra pronto aqui atrás, vamos selecionar isso daqui, vamos o que, deletar, deletei esse fundo ok gente pronto gente agora, eu vou fazer aqui um retoquezinho aqui nele mas antes disso eu vou pedir uma coisa para vocês pessoal que vocês viram ali o Quai, não foi o anúncio? então me ajuda a ganhar dinheiro no Quai gente que aí está na descrição também, você baixa ele ali só pelo link da descrição, porque se você baixar pelo Play Store você também vai ganhar, mas você vai ganhar mais se você me ajudar também, porque aí você vai me ajudar e aí você não vai poder me ajudar e aí você vai logando aí você vai, depois de logar você ganha uma parte sua e ganha a minha parte também, aí você vai assistindo seus vídeos, você vai me ajudar a ganhar também assim, cada 3 dias ou 6 dias, aí eu ganho até o limite de 60 reais aí você convidando os amigos vai fazer a mesma coisa também, que aí você vai ganhar também mas o mais legal também do Quai é que você só de assistir os vídeos você vai ganhando os gols, os gols você troca por dinheiro para transferir para a sua conta do PIX ou para a sua conta bancária não é legal isso aí? e ainda mais você pode, você não precisa nem criar vídeos, você é um criador de vídeos mas se você quiser você pode até criar vídeo e ainda você com a partir de 400 seguidores você já tem direito a criar uma live, Suba e você fazendo live você, ó ganha muitos seguidores, ó e fica famoso lá e ainda mais você pode criar seus conteúdos já se você é produtor de conteúdo, você pode pegar os seus treinos e seu vídeo e botar lá como eu estou fazendo entendeu? é isso mesmo, você também vai me ajudar também de outra de uma forma como você sempre está ou se estão fazendo, porque eu não sei, porque eu não estou vendo ninguém aqui eu tenho que compartilhar ou então impulsionar para isso está faltando aqui muita participação orgânica de vocês por isso que eu fiz esse vídeo para falar como é que eu faço para ele ficar completo e também eu estava fazendo isso em pixel art também que você também pode transformar em pixel art ou então você pode fazer direto pixel a pixel mesmo tem uma ferramenta aí de ponto que ele faz pixel art mesmo só que você deixa um like aí porque esse vídeo vai merece like porque eu não tenho mais nada o que fazer nesse vídeo porque o que eu tinha que fazer já foi feito a única coisa que você pode fazer é me inscrever-se no meu canal ativa o sininho para a notificação para você receber as notificações e para você chamar mais gente deixa o like para recomendar para outras pessoas assistirem e para chamar mais ainda você compartilhe para geral compartilhe para seus amigos qualquer rede social não importa onde também deixe comente aí o que você gostou achou desse vídeo eu estou terminando essa série assim porque eu era para terminar isso ontem só que eu preferi gravar hoje terminando isso aí mostrando como é que eu faço usando online eu mostrei online agora deixei offline para vocês agora você viu como é que eu tive que assistir o anúncio para você usar essa isso aqui da ferramenta gratuito tem para você usar para usar ferramenta e tem outro para pagar para a borracha também a mesma coisa isso aqui também dá borracha tem o mesmo objetivo que as ferramentas de você criar porque se você pegar a ferramenta de um acima vamos ver de ponto que é o pixel art você vai ter que usar a borracha de pixel art também aí para você apagar de ponto você tem que pegar também o tamanho de ponto que ele vai fazendo aqueles quadros serrilhados como eu sempre fiz como eu tinha mostrado só que o que eu tinha mostrado é esse daqui dele vamos primeiro colocar esse efeito mas antes disso também eu vou pedir para vocês também se vocês puderem que esse canal nasceu do meu blog clique no link na descrição leia lá meu blog do artigo lá e me siga no instagram não vou ficar aqui muito tempo opa não é aqui não vamos ver aqui vamos aqui criar uma nova camada aqui por cima não preciso aqui criar sombra porque eu estou mostrando mais ou menos um eu acredito que seja closer ou um retrato mesmo não conheço muito assim esse esquema de filmagem vamos botar dois daqui e vamos usar esse daqui e vamos pegar essa camada de baixo e vamos fazer o seguinte opa vamos aumentar mais o tamanho isso mesmo da tela toda aqui não vou pintar tudo aqui eu venho aqui oculto isso aqui aqui onde a luz bate a sombra bate aqui vamos fazer criar um efeito assim do ambiente aqui vamos agora desocultar para você ver mas não é para ficar assim claro né aí você vem aqui nesse efeito aqui está vendo aqui na camada aqui tem o normal aí você vai ter que mudar sobrepor aqui nessa camada aí você olha por aqui como ficou está vendo nesse azul aqui escuro que é o que eu usei o conta gota que eu selecionei porque eu usei assim eu pressionei na área para ele funcionar como conta gota e aí depois ele pegou a cor da paleta e depois você vê e pintou e agora vamos usar a camada para sobrepor e olha como é que fica está vendo ficou branco o efeito mas o objetivo não é para ficar muito claro desse jeito ficou por cima do branco o azul vamos fazer o seguinte aqui vamos aqui na opacidade aqui talvez você pode controlar aqui dele vou deixar mais ou menos 25 fica a seu critério aí cria um efeito fica mais rico assim desse jeito o efeito você pode também botar uma assinatura se você quiser fica a seu critério não vou botar agora vamos fazer o seguinte também vamos ver quantos minutos está está 10 minutos nessa brincadeira e vocês que estão assistindo continuem avaliando isso aqui não é nem postal que aqui eu vou guardar em PNG claro né isso aqui eu guardo em PNG você pode até botar com fundo transparente permite claro né no Libre Spant aqui é como eu estivesse usando pela primeira vez aí o que eu saio aqui foi depois do backup aí depois do backup faz tempo que eu não uso aí eu usei isso aí muitas vezes aí eu vim aqui certo aí tem aqui o 3 pontinho aí esse 3 pontinho tem essas opções e aqui eu tenho que guardar em filme vamos ver como é que está aqui está 1 minuto e 23 vamos fazer aproximadamente de de 2 minutos né que fica 120 segundos que é 2 minutos aí eu vim aqui aí ele vai gravando só que vai olha só só que vai demorar um pouquinho aí o que eu solvei em P4 ele vai mostrar assim a tela e eu era assim que eu fazia para gravar vídeo só que eu não não narrava mostrava um desenho solto você lembra aqueles desenhos do mangá ou do cartoon do mangá daquele do pixel art aqueles desenhos que eu mostrava que era speed sketch punch ibis punch ou pixel art ou com ibis punch ou sem pixel art que aí eu fazia em cartoon em mangá ou em HQ que é próximo do realismo o realismo mesmo aí tem que ter um tempo mais demorado e dedicar mais aqui claro que ele demora mais claro porque aqui está o que renderizando aqui é um processo de renderização aqui ó você viu como é que eu comecei foi foi naquela série acho que se eu fizesse usando um efeito de pixel art eu acho que eu ia ser mais ia ser mais rápido isso aí para fazer os traços e tudo aí está mostrando passo a passo como eu fiz como eu mostrei antes aqui também se você estava vendo também meus vídeos no bad bank punch como é que eu fiz os efeitos e tudo aqui também tem umas ferramentas similares só que aqui ele faz de forma diferente ele faz a mesma coisa que o bad bank punch ele faz de forma diferente apesar que as ferramentas aqui são mais completas para você fazer ilustração no bad bank também tem ferramenta completa só que o meio completa para você pegar completa você tem que usar o uso online para você baixar as ferramentas e no pc fica mais completo ainda você também pode usar a versão premium do bad bank punch você pagando também mas você usa mais completo se você usar no pc que aí fica do jeito que você quiser usando um pc ou notebook eu estou até querendo fazer isso aí que eu nunca cheguei a instalar assim do windows mas ele é para o windows e para mac eu instalei no linux usando um tradutor de windows para linux que é o wine que ele é que funciona mais ou menos como uma gambiarra não é uma emulação ele faz uma tradução que essa empresa ou que essa equipe aí o wine a comunidade que eu não vejo assim muito como uma empresa porque eles usam porque é para uso grátis não é é livre na verdade é livre porque quando o software é livre não quer dizer que é gratuito é porque tem uma limitação com forma que você pode usar que você não pode comercializar assim o código de fonte você pode comercializar o produto que você cria assim ó se esse se esse Bitcoin for a pessoa se o software é livre então você poderia comercializar essas imagens aí esse vídeo mas quando não é você tem que usar o prêmio para isso se você usar a versão premium para você comercializar essa imagem tudo que você faz nele o trabalho mas o código fonte dele é copyright ele não vai liberar para você de graça ou talvez nem libere como o Adobe mesmo Autodesk como está usando o Sketchbook tem também o AutoCAD que é o da Autodesk do Maya então o 3D Studio Max Mudbox SoftMage e aí vai e tem também da Corel que fala CorelDRAW Corel Paint Shopper Corel Panther também que não existe só CorelDRAW na Corel tem muitas coisas também da Corel muitas switches também aí você encontra também a Microsoft SoftOffice também quando é proprietário a opção livre que é o software livre como você chama de Opensource tem uma que é da segurança dos códigos fonte são liberados gratuitamente e limitados é o do BSD mas você usar a versão mais segura verdadeira é o GPL3 apesar que alguns acham ele falho mas ele é útil como eu uso no o GIMP mesmo ele é da GPL que é o que da licença pública ele é da licença pública GNU da GNU por isso que o G e o P de pública de public e é de licença aí GNU você não tem que se precisar mais isso aí é bom eu falar isso aí da GNU é no Escola do Trucks que eu tenho esse canal só que eu estou sem fazer conteúdo nele porque eu não estou sem usar Linux eu também vou estudar mais coisas sobre Linux porque eu tenho que aprender muitas coisas sobre ele aí eu uso esse portal design para mostrar meus designs porque eu gosto de desenhar desde pequeno aí eu mostro para vocês o que eu fazia eu gostava mais de desenhar os personagens de Street Fighter e gostava de criar por cima do um personagem por cima dos bonecos de Ryu de Ken por aí aí tinha também o World Heroes também o World Heroes Perfect que aqui era um bar agora que é um bar que virou uma garagem só que também fizeram uma reforma aqui muito grande aqui em casa que aí não ficou mais parecendo um bar que aqui é uma garagem mesmo e eu estou dentro do carro claro né porque aqui é acústico tudo fechado aí eu estou aproveitando esse tempo para conversar com vocês enquanto está mostrando aí para não ficar para não ficar para ficar mais dinâmico e não ficar parado você olha aí a imagem e olha os passo a passo como eu fiz e desculpe tentar segurar vocês assim desse jeito mas é só para mostrar para vocês como é que é o processo de renderização e também eu não vou editar o vídeo aqui por causa do espaço aqui do aparelho poderia usar o filme agora mas o espaço não ia suportar do aparelho aqui então se encaixa de memória e eu decidi segurar vocês desse jeito só para mostrar para vocês como é que funciona ele e eu não vou mostrar de novo o processo você me siga no Instagram você vai olhar isso aí no Instagram na IGTV essa parte é MP4 e eu agradeço por vocês terem assistido até aqui eu não vou dar play aqui não porque você sabe se der play para você assistir você pode assistir aqui e aqui você pode o que renderizar e aqui se você quiser compartilhar aqui tem aqui o formato de vídeo JPEG você pode compartilhar ou para Photoshop também PSD de Photoshop ou camadas converter camadas também ou camada nivelada de forma que você quiser aqui artwork também em foto ou então qualquer rede social que você quiser que ele vai convertendo em MP4 que ele vai o que mostrando essa mesma parada como eu mostrei e eu agradeço por vocês assistirem até aqui se você estava avaliando esse vídeo esse é o momento para você dar o like e dar essa força aí de inscrever no meu canal e compartilhe para geral e comente obrigado e fui tchau